Oi amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Cleitonis, e gente, hoje é muito especial, uma bota especial e estranha, porque a gente vai aprender a fazer esse vestido da Simaria, gente, é um vestido em crochê lindo, super valorizou o corpo dela, e eu sei que alguém vai comentar, ah, ela não valorizou a peça, ela sensualizou com a peça, gente, vamos lá, não vou dizer que a gente tem que ser grato, vou dizer assim, vamos dar a César o que é de César, a peça é bonita, ela é bonita também, o vestido valorizou ela e ela está valorizando o crochê, não é fácil você ver que são poucas as famosas que hoje em dia vestem crochê, e o fato da gente ver uma famosa usando uma peça em crochê, não sei vocês, mas em mim dá uma alegria no coração, que nossa, não tem nem o que falar, então, eu acredito que nesse ponto a gente tem que respeitar e valorizar quem valoriza o nosso trabalho, né, enquanto a boa parte da mídia fica fazendo certos comentários que ofendem, que machucam a nós, que somos artesãs, né, eu vejo muita gente batendo palma, mas ao mesmo tempo vejo muitas vezes nosso artesanato sendo desvalorizado e desrespeitado por muita gente, eu acho que ver uma famosa, subir num palco, postar uma foto, isso ajuda muito, isso faz com que mais pessoas queiram o artesanato, queiram o nosso trabalho, então, ajuda nós aí, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de as notificações, que a gente vai fazer esse vestido, é, eu vou fazer esse vestido, gente, eu pensei em fazer, vou fazer ele em miniatura, tá, não é uma peça difícil de ser feita, ela tá feita aqui com o fio aproximadamente como se fosse o fio charme, vamos dizer assim, porém, você pode usar o fio ânion ou o fio da sua preferência, tá bom? Me diz o que eu vou precisar, nesse caso aqui, essa peça, ela só é ajustada por esse atalho na cintura, por esse cinto, então, você vai precisar da medida do bucho ou do quadril, vê qual do juzinho é o maior, mas essa peça permite que você faça esse ajuste de cintura e bucho aí, se você quiser, tá, e você também precisa do comprimento do vestido, de cima do ombro até onde você quer que fique justo, e da onde você quer, daqui até o chão, onde você quer que fique esse meio sereia que ele tem, tá bom? E também aconselho que você faça a missão completa, de cima do ombro até o chão, tá, jóia? Anotou tudo isso aí? Medida do bucho, quadril e cintura, são essas missas que ele precisa. Quantidade de material, eu vou me paralisar pelo 9500 metros, porque é uma quantidade arredondada, tá, eu aconselho que pra esse vestido você compre pelo menos de 500 metros e 95 tex, que é o fio que todo mundo mais usa pra fazer, eu vou cogitar, caramba, não é um vestido que vai gastar muita linha, mas eu aconselho que pra esse vestido longo, pra um tamanho M, uma pessoa até 1,60, 1,60, até 1,70 mais ou menos, eu aconselho que você compre pelo menos os 4, 4 a 5 novelos, tá, porque essa peça babada aqui embaixo, apesar de ser de casinha, ele leva bastante material, bastante linha, tá bom? Então, galerinha, bora agora pro passo a passo, eu vou começar o passo a passo agora, quando eu tiver no próximo vídeo pra terminar, se for o caso, não vou dizer que faça tudo num único vídeo, porque eu também tenho que gravar o vídeo de leite, e é isso, clica no sininho de notificações, que bora pro passo a passo, juntinhas! Bora começar? Eu vou usar, gente, esse fio aqui, que é um fio 200 tex, ele é um pouco mais fino, ele é um marbante 2, marbante 3, eu acho. É, bora lá, começar, né, meu povo? Então, eu vou usar esse fio aqui, gente, é um barbante número 2, ele é um fio de aproximadamente 200 tex, é um fio 100% natural, eu não tenho marca, porém, aqui vem um punhado bom de linha, dá pra fazer crochê até cansar, e eu tenho dois no vejo esse daqui, eu vou fazer pra um tamanho daqui, meu manequim em escala, e vai trabalhar com esse fio, eu trabalho sempre com 1,35mm, tá bom? E, bora lá pro passo a passo? Eu vou começar o meu trabalho com o meu nozinho inicial, e eu vou fazer uma correntinha que tem a medida do meu quadril. Espaço, você conhece o meu segundo espaço, que é o espaço de alcinhas de correntinhas lá, tá? Agora eu faço mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, intervalo de ponto alto. Vou trabalhar 9, mais 9, mais 9, até ter a volta do meu quadril. Lembre de vocês sempre conferindo, se quando você chegar na última lá, vai estar exatamente como eu preciso. Eu tô começando aqui com a sequência de bloco de ponto alto, e eu tenho que finalizar aqui com a sequência de pontos de alcinha, tá? De correntinha, tá bom? Não pode finalizar ponto alto com ponto alto, senão não dá certo na hora que você estiver fazendo a peça, tá joia? Eu vou fazer a minha volta aqui, e volto já com vocês. Outra coisa, que eu tenho que falar ainda com relação a essa peça. No caso desse vestido, foram colocadas 2 nesgas dessas de ponto alto na frente, 1 em cada lateral, e mais 2 nas costas. Então, 2, 4, 6. Você tem que contar aí, tem um total de 6 blocos de 9 pontos altos na peça, tá joia? E em contrapartida, 3 e 3, 6, de alcinha também, tá bom? Então, o total serão 12 espaços de 9 correntinhas. Eu tô usando esse fio aqui, e vou fazer pra queimar o manequim em escala. Eu vou fazer aqui as 9 sequências de ponto de correntinha. 9? As 12 sequências de 9 correntinhas. E volto com vocês pra gente trabalhar a sequência de pontos que vai ser usada no vestido. No próximo vídeo, a gente parte pra fazer execução de cava, diminuição do decote, e fazer aquela parte do comprimento da saia. Aguentando que eu já volto. Pronto, olha só. Fiz os meus 12, as minhas 12, a minha sequência aqui dos 12 pontos certinhos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar essa primeira carreira aberta, tá bom? Próxima carreira a gente já vai trabalhar fechada. Vou fazer uma, duas correntinhas pra subir, porque esse meu último aqui ponto vai ficar aqui. E vou voltar com o ponto alto, olha. Vou trabalhar dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um espaço com nove correntinhas aqui, certo? Eu tenho que colocar... São três alcinhas, então, eu vou fazer o seguinte, um, dois, três. Vou fazer quatro correntinhas, tá bom? Uma, duas, terceira correntinha, ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas e conto um, dois, terceira, ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Laço e conto um, dois, na terceira, que é nessa aqui, eu vou fazer os nove pontos altos aqui pra frente. Aliás, peraí. Enquanto a gente encaixou o nosso correntinho mesmo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nona correntinha, eu vou pegar aqui na quarta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove. Uma coisa que eu quero falar pra vocês agora, antes da gente continuar esse ponto aqui do trabalho, é que eu tô fazendo o meu múltiplo de nove. Eu tô com a pena exatamente igual tá no vestido original, tá? Mas se você quer fazer pra um outro tamanho, o que eu vou aconselhar aqui, a gente mantém a sequência de doze espaços intercalados, né? São seis blocos de ponto alto com seis esses de alcinha. Você mantém essa sequência. E o que eu vou fazer, Agley, pra aumentar pra um tamanho maior, se eu quero que essas negras precisem ficar mais largas pra caber na minha cliente. Por exemplo, a minha cliente, se eu tiver um tamanho maior do que esse, pode acontecer. Ou ela pode ter um tamanho menor e você querer diminuir, também pode acontecer. O que que a gente vai fazer? É muito simples. Aqui, eu vou aumentar a multiplicidade. Eu fiz múltiplo de nove, porque eu precisava que fosse nove e cota na peça original, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a minha correntinha todinha, de forma que eu tenha toda a medida do quadril. E vou fazer essa divisão por doze. Vamos aqui pra nossa calculadora, boa e velha amiga calculadora, certo? Imagina que eu precisei fazer trezentas centímetros. Só um exemplo, né? Eu vou dividir ela por doze e vou fazer múltiplo de vinte e cinco. Nesse caso, eu vou trabalhar doze bloquinhos de vinte e cinco correntinhas, vinte e cinco pontos altos, e intercalo com o espaço de doze aqui. Sendo que essas alças de correntinhas, eu quero manter, devo manter a mesma quantidade. Então, eu vou aumentar a distância entre elas. E pra saber certinho, são três. No espaço de correntinhas, certo? Eu vou dividir por três. Vai ficar um total de espaço de oito correntinhas. Oito correntinhas aqui. Eu sempre coloco uma correntinha a mais quando eu tô fazendo a alcinha. Vocês já devem ter notado que eu contei quatro. Por que quatro correntinhas aqui? Vamos lá pra essa explicação também, que é importante vocês saberem. Se eu colocasse só as três, ela ia ficar esticando essa ponta do meu ponto alto e ia baixar. E eu não quero. Eu quero apontar o meu ponto alto reta, certo? E outra. Aqui nesse espaço, se você notou, eu pulei dois correntinhas de base pra prender na terceira. Ok? Ok. Mas como essa alcinha aqui, eu não quero que ela fique muito baixa, eu aumentei pra quatro. De todas as formas, eu tenho um, dois, três, quatro pontos de base que foram utilizados nessa alça. Então, eu sempre vou fazer esses aumentos. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, por favor, que eu vou responder com todo carinho. Tá bom? Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, terceiro, ponto baixo. A gente já marcou. Três, seis. Um, dois, três. O que eu montei na peça original, ela é múltipla de nove. Então, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Espaço da primeira sequência de pontos altos. Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, dois. Ai. Três. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Nove. Vou contar agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, no terceiro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, zero, ponto baixo. Já foram seis. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Vamos embora. Um. Dois. Olha só. Vou trabalhar assim por toda a minha carreira. Quando chegar no final, eu tenho que sobrar o espaço das correntinhas, tá ok? Cheguem no final, sobrou espaço de correntinhas, a gente volta pra fechar. O espaço que eu já volto com vocês. Um, dois, três, quatro. Vamos contar comigo, tá? Os bloquinhos de pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. O sexto tá aqui. Agora eu vou fazer a última etapa, que é a etapa das correntinhas, certo? Porque eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho que finalizar com a última aqui. Um, dois, três, quatro. E agora eu vou ter que fazer o ajuste, porque sobrou muita correntinha. Então, eu vou contar. Um, dois, terceiro. Quarto eu vou prender. Um, dois, três. Quatro correntinhas. Um, dois, três. No quarto ponto aqui eu vou prender. Eu errei porque eu deixei pouca correntinha aqui. Pouca esse fio pra começar. E agora eu faço um, dois, três, quatro correntinhas. Vou abrir o meu trabalho de forma que ele fique reto, tá? Vou vir aqui, ó, de baixo pra cima. Nesse aqui, olha. No primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Fechei. Esse aqui eu vou prender aqui. Quando eu voltar pra trabalhar a parte inferior da saia, que é aquela parte que fica o mulê. O mulê não, gente. Desculpa. Aquela parte que fica a... Tipo a saia sereia do vestido. Vou fazer agora, olha. Um, dois, três pra subir. Só abrir a imagem novamente. Isso me interessa muito. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito. E o nono ponto é aqui. Agora eu vou fazer um, dois, três. Prendo aqui. Um, dois, três. Prendo aqui dentro. Um, dois, três. Prendo aqui. E agora eu faço um, dois, três. Eu laço e venho pra cá. Pera, pera, galera. Você falou na carreira que não quer que o ponto fique encolhendo. E agora, por que você fez três e não vai ficar encolhendo? Vamos ver a explicação. Nessa carreira aqui, ele não vai ficar essa distância toda. Você vai notar que ele vai ficar bem mais perto daqui. Então, não precisa colocar mais uma correntinha pra, pra, vamos dizer assim, pra igualar, né? Então, agora é só trabalhar dessa mesma forma. Você vai trabalhar em tubular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e mais um ponto aqui, nove. Você vai trabalhar dessa forma. Mantendo sempre os nove pontos aqui. No próximo vídeo que vai sair amanhã aqui no canal, eu vou ensinar pra vocês a como continuar a fazer diminuição de cabo, diminuição do decote e também a trabalhar a saia. Espero que eu consiga fazer tudo num único vídeo. É muita coisa, mas eu acredito que eu vou conseguir fazer. Tá bom? Não esquece que sábado tem live no canal e a gente vai continuar vestindo a Maria Cecília. Foi uma escolha de vocês e eu tô muito feliz pra gente continuar esse trabalho. Então, anotem suas dúvidas que ficaram na última live e perguntem. Eu também posso responder perguntas dessa live aqui, desse projeto aqui e muito mais. Tá bom? Um, dois, três. Subo pra cá e eu vou trabalhar ponto alto, um ponto pra cada ponto da base. Bora mais aqui. Obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção, pela companhia. Com relação a essa parte aqui, olha, não esquece, não se preocupa. Aí, quando chegar aqui no final, você vai trabalhar do mesmo jeito. Vou prender aqui, alcinha aqui no meio, deixa eu ver que a gente vem trabalhando. Se você quiser, e aí eu vou falar que faça, prende logo o ponto aqui embaixo. Deixa eu prender logo pra ficar mais fácil pra mim, quando eu vier na próxima carreira. Ele não tá fugindo. Errei porque eu deixei pouca linha pra começar. Eu tenho esse próximo lá pra deixar pouca linha no começo. Porque se for, geralmente eu faço isso, porque se eu precisar aumentar, eu já tô com... Não precisa desmanchar, tá menos limpo pra desmanchar, pronto. Prendi. Só fazer do jeito que a gente vem fazendo. Numa carreira eu vou fazer assim, com quatro. Não, eu vou fazer com três. É, é melhor voltar logo nessa carreira e voltar com mais uma. Vamos lá. Vou fazer com vocês a emenda pra começar a terceira carreira. A terceira carreira ser igual a primeira, tá, gente? Um, dois, três. Prendo aqui com um ponto baixo, olha. A emenda do trabalho tá aqui, da carreira. E aqui eu vou fazer um, dois, três. E vou subir pra cá com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas pra subir. Um ponto alto pra cada ponto da minha base. Se eu fiz nove na primeira e na segunda, nas demais também eu vou fazer nove, tá bom? Então, só trabalhar um ponto pra cada ponto. Até terminar esses bloquinhos aqui. Esse bloquinho aqui, no caso, né? Gente, eu tô com um problema. Porque eu não sei se é minha agulha ou se é minha mão que tá acostumado a trabalhar com fio mais fino. Eu tô apanhando pra trabalhar com essa linha aqui mais grossa. Pronto, cheguei. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Eu vou prender nessa alça aqui do centro, tá vendo? Olha, eu não prendo nessa. Eu vou prender nessa aqui, ó. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Prendo nessa aqui. Um, dois, três, quatro. E vou prender aqui. Mas, olha, agora há pouco você falou que não precisava das quatro. Eu não preciso das quatro quando eu tô fazendo essa carreira aqui, tá? Porque essa correntinha vai ficar mais perto do ponto alto. Nessa que eu tô fazendo, que ela vai ficar mais longe, como você pode ver, eu preciso colocar as quatro, senão vai dar efeito no meu ponto alto, tá bom? E aí você vai alternando essas duas carreiras até você chegar na altura da cava, tá? Mede lá até chegar na altura da cava. E aí eu volto com vocês no próximo vídeo, quando tiver nesse ponto. Agora, deixa eu ir lá de taca, tem que agitar esse vídeo pra subir pro canal com urgência. Bora nós! Beijo grande, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo amanhã. Fui! E aí E aí E aí E aí